Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês a prévia não descrita dos buffs e nerfs para o patch 11.15 do Loozinho. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. A gente vai ter para o patch 11.15 buffs no item do Quebra Cascos, nerfs para Annie, Aurélio Sol, Gwen, Irelia, Kael no mid, Silas, Trash, Viego na parte da lane e não na parte da jungle e também para o Wukong. Buffs para o Britscrank, Caitlyn, Cassiopeia, Kennen, Mordekaiser, Nidalee, Hel, Shyvana, Syndra e Zaya. Ajustes nos campanhas do Rumble e no Dr. Mundo. Todos esses buffs e nerfs devem chegar no patch 11.15 e a data dele é para o dia 21 de julho. Então 21 de julho a gente deve receber todos esses buffs e nerfs. A prévia descrita mostrando o que vai ser buffado e nerfado para esse dia 21 de julho no patch 11.15 vai ser revelada pelo Rioter Jeb, o Sidu, amanhã no Twitter e se tudo der certo eu trago para vocês uma tradução de todos os buffs e nerfs para o patch 11.15. Beleza? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do que você achou dos campeões que vão ser buffados e nerfados para o próximo patch. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Notting Games às 8, 9 e 10 horas. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!